quando surge ao viver de imponente galera, quem não for inscrito no canal se inscreva, deixa seu like os seus comentários e ative o sininho de notificações pra você receber notificações de uma live de um vídeo novo é muito importante pro crescimento do canal então, galera deixa seu like inscreva no canal, quem não for inscrito no canal se inscreva no canal e ative o sininho de notificações sempre aqui, fazendo os lives às 20 horas todos os dias, um grande abraço do Vavá pra vocês aí muito importante esta semana para meus companheiros de tentar trabalhar de tentar deixar o corpo ao 100% para o que vem para mim agora vem recuperar muito viagens muito longas e tentar estar o 100% o mais rápido possível para poder aportar para poder estar pronto para o time e aí bora, bora, bora vai, espira vamos, vamos, vamos vamos, vamos e sim, muito feliz agradecido com Deus consegui fazer um muito bom jogo e graças a Deus consegui fazer assistência e nada muito feliz por meu primeiro jogo com a seleção e agora muito muito motivado muito focado e com muita alegria de voltar de chegar e conseguir treinar de novo e poder aportar e e Chega a gente com mais confiança, chega a gente com mais ganhos de entrar de novo ao campo para desfrutar, para fazer o que mais eu gosto de fazer, que é jogar futebol. E já quero treinar no campo, já quero jogar de novo, e desfrutar e ganhar o jogo.